E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece Eu sou o XNATAN E gente, tem uma novidade incrível pra vocês Eu troquei no Instagram, gente Meu novo Instagram é XNATANYT Então eu quero que todos vocês me sigam lá Por favor, gente, segue, segue, segue lá no Instagram XNATANYT E hoje eu tô aqui pra poder fazer o meu restaurante Cinco estrelas aqui no Roblox Será que a gente vai conseguir fazer um restaurante cinco estrelas aqui no Roblox? Eu acho que a gente vai conseguir Porém, tem um probleminha, gente Não tem nada dentro do meu restaurante Eu já contratei aqui, ó, alguns cozinheiros Oi, é, cozinheiro Leon Oi, oi Jack Oi Davi Oi Preston Então eu já contratei também alguns garçons Só que tem esse problema, gente Não tem nada pra eu poder decorar E montar o meu restaurante Então por isso Agora eu vou aqui na loja Comprar as coisas com vocês Isso aqui vai ser uma coisa muito legal Eu quero que todos vocês deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho Que é muito, muito importante Então vamos lá Eu já tô aqui com um pouquinho de dinheiro Porque eu falei aí com a galera do jogo Porque eles me daram um pouquinho de dinheiro E aí eu ganhei um pouquinho de dinheiro E olha só Temos aqui este fogão Mas ele é muito fraquinho, gente Ele é muito fraquinho Eu quero um fogão do bom E aí, ó Tem esse aqui que é 90 mil É muito caro Eu não tenho dinheiro pra esse não E tem esse aqui Então eu vou comprar É, três desse Um Dois Três É, quatro na verdade Vou comprar quatro Boa É, poderoso Estiloso Cozinha Comida bem rápido Perfeito E aí, agora Eu preciso comprar também A máquina de lavar prato Ó, vamos lá Tem esse aqui Que é bonitão Esse 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 E não Mas esse aqui também Não dá, gente Esse aí tá fora do meu orçamento Então eu vou comprar esse aqui Um Dois Três Quatro Comprei Quatro fogões E quatro Máquinas de lavar prato Muito legal, gente E agora eu preciso comprar também O balcão Qual balcão eu vou escolher Ó, tem esse aqui Que é de madeira Tem esse aqui Que é preto E tem esse aqui Que é vermelho É bem bonito esse vermelho Mas o que eu mais gostei Foi esse azul aqui Então eu vou comprar Vou comprar Não, pera É muito caro Não dá Eu vou comprar Vou comprar o vermelho Vai, gostei desse vermelho Eu vou comprar o vermelho Ai, ai Será que vai ficar bonito? Eu não sei Não, não Eu vou trocar de ideia Eu vou comprar o preto Vai Comprando aqui o preto Vou comprar vários balcões E vou comprar esse balcão aqui também Pronto, gente Comprei Agora Chegou a hora muito importante Que a gente precisa escolher também A mesa Qual mesa eu mais gostei Tem a de madeira Essa aqui que é de ferro E essa aqui que parece que é de ouro Eu vou comprar Dessa aqui Que parece ser de ouro Então eu vou comprar Muitas, 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 muitas mesas Vamos ver quantas mesas eu comprei Comprei 27 Ainda é muito pouco Eu preciso comprar mais Pronto Comprei Caraca, gente Eu já gastei quase todo o meu dinheiro E agora eu preciso comprar também Muitas cadeiras Dessa aqui Que eu achei muito bonita Parece a cor do meu canal Azul e amarelo São cores bem bonitas mesmo Então vamos comprar tudo aqui E agora é só chegar lá E montar o meu restaurante Finalmente Então vamos lá, gente Vamos montar o restaurante Ah, pera, pera, pera Eu tenho que comprar aqui também o carpete Eu vou comprar o carpete Qual cor eu coloco Pode ser amarelo Mas eu acho que eu vou comprar azul Então vamos comprar aqui vários carpetes azuis Beleza, ó Comprei, comprei, comprei E agora vamos montar nosso restaurante Vamos lá Estou de volta aqui no meu restaurante Chegou a hora de montar ele E vamos lá Que eu já tive aqui algumas ideias na minha cabeça Vamos lá Vou começar colocando O, o, a Aqui a máquina de lavar pratos Então vamos colocar aqui Duas máquinas de lavar pratos Seguida de um fogão Agora duas outras máquinas de lavar pratos E outro fogão Boa, gente Ficou muito bom Aí agora Eu preciso montar O meu restaurante Mas eu vou colocar aqui o balcão Vamos dar um espaço aqui Um espacinho Vou colocar aqui O balcão Beleza Tá bem bonito O balcão vai vir até aqui Pronto Vai terminar aqui Pronto Meu balcão terminou aqui Agora eu preciso montar Aqui As mesas do meu restaurante Então vamos montar As mesas aqui do restaurante Vamos lá Vamos montar tudo bem bonito Vai ficar muito incrível isso aqui, gente Eu não vejo a hora Eu quero que meu restaurante Seja cinco estrelas, gente Então vamos lá Vamos montar tudo aqui Vou botar as cadeiras Beleza Essas cadeiras são muito bonitas, gente Eu já tô com vontade de sentar aqui Mas tudo bem Vamos lá Vai, coloca tudo aqui Boa Coloca tudo aqui também Tudo aqui Com licença Com licença Obrigado Coloca aqui também Coloca aqui também Coloca aqui também Calma, vocês não devem estar entendendo nada, né? Aí eu vou colocar aqui a mesa Boa, ó Mesa colocada no lugar Olha só, gente O meu restaurante já tá tomando forma E vamos lá, gente Agora eu vou terminar de montar o meu restaurante E eu já volto com vocês Finalmente o meu restaurante está pronto Eu vou mostrar pra vocês Em três Dois Um E... Tcharam Olha só, gente Que bonito o meu restaurante É um restaurante muito chique Olha só Tem essas cadeiras aqui Azul com amarelo Tem essa mesa branca Bem bonita Embaixo tem um carpete aqui O carpete azul Ficou muito bonito mesmo Essa parte aqui onde estão as mesas Aí aqui tem um balcão gigantesco Com esse negócio aqui Esse negócio aqui Foi a única coisa que não ficou tão bonita, gente Por quê? Porque precisa desse balcão aqui E eu procurei na loja Pra comprar um Da mesma cor Da cor preta E eu não achei Então vai ter que ser esse aqui mesmo Aí Tem aqui também os fogões E tem aqui As máquinas de lavar prato Ó Ficou uma coisa muito Muito bonita A gente deu até vontade De ter um restaurante na vida real Ó Olha só Então esse aqui é o primeiro andar A gente sobe pro segundo andar E tá aqui Do mesmo jeito Igualzinho O segundo andar Agora A gente vai abrir o restaurante O restaurante acabou de ser aberto E agora A gente precisa receber os clientes Seja muito bem-vindo ao meu restaurante Seja muito bem-vindo E vocês vão trabalhar não? Vou trabalhar não? Seja muito bem-vindo ao meu restaurante E vamos ver o que essas pessoas vão querer Vamos lá Eu vou seguir elas E vou atender elas Pra vocês verem aqui no vídeo Vou seguir elas aqui Vamos ver Vamos ver Que essas pessoas Onde vão sentar Elas sentaram Elas escolheram sentar aqui O que vocês vão querer comer hoje? Hum Estão pensando né? A minha sugestão É lasanha Porque eu gosto muito de lasanha Mas também temos pizza Hambúrguer Ah pronto Anotei aqui o pedido Pronto senhor Anotei seu pedido Agora eu venho aqui ó E já tá pronto A comida desse senhor Vamos lá Vamos esperar chegar aqui A comida deles Cadê a comida deles? Caramba Calma Eu preciso cozinhar a comida deles Mas não tá vindo Ai Meu Deus Eles já estão comendo Nossa Você foi bem rápido hein garçom Caraca Você foi muito rápido mesmo Mas eu queria mostrar pra vocês Eu cozinhando a comida Eu vou mostrar Eu vou querer mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu ver se eu consigo né Não tá chegando nenhum pedido Cadê os Cadê os clientes Dessa Dessa Aqui ó Chegou 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 Peguei Aí eu venho no fogão Faço a comida Eu mesmo estou fazendo a comida A comida tá pronta Eu pego ela E entrego pro meu cliente Pronto Agora é só esperar eles terminarem de comer E quando eles terminarem de comer Tcharam Eu ganho dinheiro Não Tem que lavar os pratos Tem que lavar os pratos Pra depois poder ganhar dinheiro Mas gente Isso aqui é muito incrível E eu tava pensando em fazer uma série Desse Desse minigame aqui É Construindo O restaurante Cinco estrelas Pra o restaurante ter cinco estrelas Ó Vou botar aqui o prato Na máquina de lavar Pronto Pro restaurante ter cinco estrelas Ele precisa ter dez andares Ó Vocês vão ver aqui ó Tem como eu comprar o terceiro andar O quarto andar O quinto andar O sexto andar O sétimo andar O oitavo andar O nono andar E o décimo andar E aí o meu restaurante vai ficar gigantesco Então eu quero que vocês comentem aí nos comentários duas coisas A primeira é A nota do meu restaurante Ó Ele só tem dois andares E a segunda é Se vocês querem ver Eu transformando esse restaurante em cinco estrelas Se vocês querem muito que eu faça isso Comenta aí nos comentários Ó Seja bem-vindo senhor ao meu restaurante E tá todo mundo muito bem servido né Tão gostando da comida Pelo visto eles tão gostando bastante gente E é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Se você quer mais dessa série Não se esquece de comentar O meu Instagram gente Como eu falei no começo do vídeo Eu troquei ele Agora é xnatan yt Então segue lá Se você não tava me seguindo Agora segue lá É isso aí Aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E tchau